10 Contos de Fada A Princesa e a Ervilha Hum, que canção agradável! E se parece muito com A Princesa. O que é ótimo, pois está na hora de começarmos um outro conto de fada, estrelado por um príncipe de verdade e sua longa lista de pretendentes, intitulado A Princesa e a Ervilha. Então, o show deve começar! Há muito tempo, havia um príncipe ansioso por encontrar uma princesa para se casar. E rapidamente, pensou a Alteza, sua mãe e a rainha. Vamos escolher uma. É. Pois por mais que ela estivesse consciente, o sol já reluzia na coroa dele. Bem, havia para escolher uma lista sem fim de princesas que estavam na mesma situação e que queriam casar-se com um príncipe tão bom quanto ele. Mas não seria qualquer uma que ocuparia esse lugar. Não, não. Para ele teria de haver uma princesa ideal. O que acha desta aqui? Hum, hum. Ela é bonitinha, não acha? Sim. Sim, eles levaram algum tempo para achar candidatas como o príncipe tinha imaginado e... Essas duas. Mais importante ainda, algumas gostaram de ser convidadas para vir aqui. Muito bom. Então, a primeira princesa chegou para o chá. Você já ouviu essa piada? O príncipe tentava de todas as formas impressioná-la com as piadas mais engraçadas que ele conseguia lembrar. Ela estava completamente impressionada. Mas o príncipe estava perplexo com... Seria esse o modo como uma princesa sorri de verdade ou o quê? Eu acho que ela está fingindo para me agradar. O príncipe estava muito entusiasmado com a chegada do jantar no palácio, porque, de acordo com a opinião geral, ela era muito fina. Mas, oh meu Deus, não é nada disso. Ela não deu nenhum pio durante o jantar inteiro. Então, ainda que tudo parecesse uma visão real, ao mesmo tempo ninguém apreciou muito o jantar. Agora era a hora de tentar uma nova tática ao invés de casá-lo somente. Então, com o intuito de mostrar a todas as princesas que seria maravilhoso para elas conquistar um partido daqueles, ele teve sua imagem retratada pelo pintor mais famoso da época. Num estilo bem moderno. Porque o estilo tem muitas faces. E essa era a imagem perfeita do seu filho. E, com isso tudo, o seu retrato foi distribuído. E chegou o dia dele despedir-se. Adeus, papai. Boa sorte, meu filho. Depois da rainha ter se despedido, tudo o que ela podia fazer era esperar confiantemente que seu filho encontrasse a companheira mais perfeita. O príncipe cavalgou para muito longe. Estava impressionado com a quantidade de donzelas que ele via pelo seu caminho. Mas ele não tinha mais nada para fazer, a não ser... ...continuar cavalgando. Ele passou por muitas cidades, algumas grandes e outras pequenas, e em todas encontrou muitas pretendentes. Olha! Ele é lindo. Mas seriam essas as princesas de verdade que ele tinha imaginado? Pode acreditar no que eu estou dizendo. É tudo verdade. Isso mesmo, com certeza. Até porque... Bem... Elas são tão diferentes. Sim? Não. Nenhuma delas parecia pertencer a uma família real. Então, rapidamente, se cansou daquilo tudo. De todas as princesas que ele tinha encontrado, nenhuma conseguia falar com ele sem prestar atenção no seu cavalo. Finalmente, ele foi ficando resignado e triste, a ponto de desistir da sua busca e voltar para casa sem troféu, uma princesa e esposa. Nessa noite, o príncipe teve um aterrorizante pesadelo ao cair no sono, pensando em todas as frustrações que tinha sofrido durante sua busca. O que é que ele tinha? Quem está aí? Estamos indo. Desculpe-me por bater na sua porta tão tarde da noite. Mas eu preciso de abrigo. E quem é você? Na verdade... Eu sou uma princesa. O rei não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas é claro, querida. Venha conosco. De repente, todas as servas estavam obedecendo a ordem da rainha para aprontar uma cama. Para que a princesa não se decepcionasse, já que estava num palácio real. Todos estavam impressionados. Como isso seria verdade? Essa inesperada beleza é realmente uma princesa? Agora vamos ver se ela é princesa de verdade. Uma pequena ervilha foi colocada na cama. E vários colchões foram colocados em cima dela. Bem, podem ir. E a título de medida, muitos edredões também. Você se imagina deitado sobre tudo isso? Até agora, a hóspede deles estava aquecida, confortável e sonhando em deitar na cama para dormir. Uma noite com belos sonhos, querida. Uma noite com belos sonhos, querida. Majestade, espero mesmo. Boa noite. Boa noite, princesa. Boa noite. Boa noite. Mas isso não significava que, para que a princesa torcisse e se agitasse a noite toda, todos no palácio teriam que ficar acordados. Acredite ou não, todos dormiram como uma família real. Na manhã seguinte, todos acordaram cedo. Bom dia. Disse a rainha. A princesa também já estava acordada. Bom dia, majestade. Então, como a princesa passou a noite? Dormiu bem? A noite foi terrível. Eu tive um pesadelo e não consegui dormir. Parecia estar deitada em alguma coisa dura e achava tudo muito escuro à minha volta. E foi assim que o príncipe finalmente... encontrou uma princesa de verdade. Eu imagino, quem além de uma princesa de verdade poderia sentir algo duro embaixo de tantos colchões e edredons? A propósito, eu também esqueci de dizer a vocês que a ervilha está exposta no museu mais fino da cidade. E a menos que você não a coma, depois... Bem, eu posso apostar que ela estará lá todos os dias. Distribuição Sinapse Versão Brasileira MG Estúdio E aí A CIDADE NO BRASIL